Olá a todos vocês que acompanham o nosso trabalho nas redes sociais. Estão ao lado da Juliana e ela se deparou com essa cachorrinha. Ela vai contar um pouquinho de como foi esse encontro pra vocês. Esse encontro foi meio conturbado. Eu acabei atropelando ela, na verdade eu não vi, ela entrou na frente do carro. E aí eu prestei socorro, levei ela no veterinário. Eu vi que assim, ela estava bem, não tinha nenhum ferimento grave, mas mesmo assim eu preferi levar pra veterinário poder olhar. Ela tomou, ela foi medicada, ela está bem, só que ela não tinha dono. Ela era ali do bairro, ela vivia na rua. Então me senti na responsabilidade de encontrar alguém. Infelizmente eu não posso ficar com a cachorrinha, eu moro em apartamento e ela é grande. Mas espero que ela fique bem e ainda bem que eu encontrei eles, então acho que ela está em boas mãos. E espero que ela encontre um lar que puder ajudar. E é isso aí pessoal, compartilhem esse vídeo. A atitude da Juliana foi uma atitude muito nova. Ao se deparar com a situação, prestou socorro, cuidou do animalzinho e está garantindo que ele vá pra um mudar seguro. Nós estaremos com ela esperando, compartilhem esse vídeo pra caso ela tenha escapado ou alguém esteja procurando. Enfim, contate conosco pelo 998-89-8178 ou através do próprio grupo do Facebook. E colabore, estamos com números resgatados, precisamos muito de ajuda. E colabore, estamos com números resgatados, precisamos de ajuda.